Seres que são citados pela Bíblia e que levantam algumas controvérsias? Afinal, quem foram eles? Gigantes? Deuses? Semideuses? Ou alienígenas astronautas? É o que vamos tentar decifrar a partir de agora. Acredita-se que os nefilins eram seres gigantes que viveram no período do Antigo Testamento, cujo nome, inclusive, remeteria a essa conotação de seres grandes. Além disso, traduz-se que essa palavra como caídos, fazendo referência a má índole dessas criaturas, assim como sua perversidade. De fato, outra possível tradução do termo é aqueles que caem sobre os outros. O sentido aqui seria o de que os nefilins dominavam as pessoas, apresentando a ideia de que eles eram poderosos e com características cruéis e agressivas. Existem, inclusive, teorias que alegam que os nefilins eram seres gigantes que foram frutos de relações entre as mulheres do período anterior ao dilúvio com os anjos caídos. No entanto, essa é uma interpretação sem muito fundamento na Bíblia. O termo nefilins aparece no Antigo Testamento e se refere a uma classe de seres que são descritos como gigantes ou semideuses. A palavra nefilim vem do hebraico e é traduzida como os caídos. A origem e natureza exata dos nefilins não são claras, mas acredita-se que eles eram descendentes de anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Bom, segundo a tradição judaica, essa união foi considerada uma transgressão e desagradou a Deus, resultando em um dilúvio que acabou com a vida na Terra. Os nefilins são mencionados em algumas passagens do Antigo Testamento, incluindo Gênesis, capítulo 6, versículo 4, que diz Naqueles dias, havia nefilins na Terra. E também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, que lhes deram filhos. Foram estes os heróis do passado, homens famosos. Além disso, o livro de número 13, 33, menciona os nefilins como sendo habitantes da Terra de Canaã. Existem somente três ocorrências dos nefilins na Bíblia, em Gênesis, números e sabedoria. Primeiramente temos, Ora, naquele tempo havia nefilins na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na Antiguidade. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Já a segunda vez em que os seres aparecem é por meio da alusa feita pela palavra gigantes, que conforme mencionado anteriormente, é uma das possíveis traduções do termo. Abre aspas. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, 33. E por fim, esses seres também estão presentes em, abre aspas, Assim como o efeito, quando na origem dos tempos fizestes parecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Sabedoria, capítulo 14, versículo 6. Bem, se eles eram humanos ou não, existem interpretações judaicas tradicionais do livro de Gênesis que trabalham com a ideia de que os nefilins não eram integralmente humanos. Isso é justificado pelas interpretações de que os filhos de Deus que aparecem no capítulo 6 do Gênesis seriam os anjos caídos. Consequentemente, eles teriam engravidado as mulheres que teriam dado origem aos nefilins. Bom, essa hipótese também foi defendida pelo erudito inglês G. H. Pember e pelos teólogos John Fleming e S. R. Mitland. Claro que além dessa interpretação, existem algumas outras fontes não bíblicas que reforçam essa visão, como é o caso do livro de Enoch. Porém, esse tipo de leitura remete muito mais a lendas antigas do que propriamente às escrituras sagradas. Mas sobretudo pelo fato de que, na Bíblia, os anjos eram descritos como seres incorpóreos e assexuados, conforme consta em Mateus capítulo 22, versículo 30, e em Marcos capítulo 12, versículo 25. Ademais, existem ainda duas hipóteses mais aceitas. Na primeira delas, considerada que os nefilins tenham sido os filhos dos reis pré-diluvianos, que eram chamados de filhos dos deuses com as mulheres de seus arendes. Bem, esses homens eram agressivos e muito poderosos e ainda tinham orgulho que transgredirem o padrão moral pregado por Deus. Claro que já a outra corrente de interpretação seria a de que os nefilins teriam sido descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, filho de Adão, conhecida por ser piedosa e temente a Deus, como a linhagem de Caim, que se rebela contra Deus. Alguns dos pensadores que foram a favor dessa versão são, por exemplo, Santo Agostinho, o teólogo C.I. Schofield e Gordon Lindsay, fundador da Igreja Cristo para as Nações. A pergunta que não quer calar, estes seres eram mesmo gigantes? Gente, não existe nenhuma explicação literal em Gênesis de que os nefilins fossem gigantes em relação à sua altura física. O que se pressupõe, no entanto, é que eles fossem gigantes quanto à força, ao poder e aos feitos, por exemplo. Contudo, não é possível anular, claro, a possibilidade que eles eram, talvez, realmente gigantes em relação à altura, uma vez que há na Bíblia algumas passagens que falam sobre gigantes que moravam em Canaã. Um caso muito famoso é o de Golias. E então, gostou do conteúdo? Esperamos que você tenha gostado e que tenha ficado claro para você sobre esse assunto. Nos encontramos por aqui na Fatos Descobertos Brasil. Se inscreva, clique no sininho na opção Todas, deixe aquele like para valorizar o nosso trabalho e esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!